Oh, 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 eu não descanso nem durante o sono, não consigo nem mais dormir, e onde quer que eu vá em qualquer lugar... Bem-vindos, estamos de volta! Sai Giane, corta fogo no nosso programa! Que bom, Sai Giane? Bem-vinda! Que sucesso para a galera dançar! Vai, Márcio! Levanta o som, Márcio! O fogo do sucesso! Ao vivo! Você pensou que eu ia ficar em casa, chorando, olhando as fotos e pensando em você... Desculpa, eu tô na balada, toda linda e perfumada, e tô sendo disputada, e nem ligando pra você... Falou pra todo mundo que tava contado de mim... Tadinho, tadinho, olha o jeito que eu tô... Solteira, soltinha, tô sendo disputada, chamada de rainha... Solteira, soltinha, meu ex tá com inveja, com fama de galinha... Solteira, soltinha, meu ex tá com inveja, com fama de galinha... Oh, 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 oh... E a galera faz comigo! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... A 23, só na gravação, gravando tudo, meu rei! Ao vivo Você pensou que eu ia ficar em casa Chorando, olhando as fotos e pensando em você Desculpa, eu tô na balada Toda linda e perfumada E tô sendo disputada e nem ligando pra você Falou pra todo mundo que tava com dó de mim Tá sim, tá sim Olha o jeito que eu tô Solteira, soltinha Tô sendo disputada e chamada de rainha Solteira, soltinha Meu ex tá com inveja, fama de galinha Solteira, soltinha Tô sendo disputada e chamada de rainha Solteira, soltinha Meu ex tá com inveja, fama de galinha Oh, 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 oh Simbora! Oh, 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 oh O fogo do sucesso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Show! Cota do Júnior É corta-fogo ao vivo Um abraço a toda a galera curtindo Barracachinho do Caranguejo O sabor que virou mania em Fortaleza, Ceará Simbora! É pedra, é pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto pra ilha Nem que seja montado Quando fui na ilha maravilha Fui tratado como um pachá Me deram arroz de cucha Água gelada da vida Cozido de jurará Falavando na quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça E se corta-fogo ao vivo Toda a galera do Maranhão Só na pedra de casponça Simbora! Simbora! Quando fui na ilha maravilha Fui tratado como um pachá Me deram arroz de cucha Água gelada da vida Cozido de jurará Falavando na quadrilha Levaram o boi bumbá pra dançar Eu dancei Me deram catopa pra provar Aprovei Me deram cigarro pra fumar Menino como eu gostei Me deram arroz de cucha E me deram catopa pra provar Aprovei Me deram cigarro pra fumar Menino como eu gostei É pedra, é pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto Pra ilha nem que seja montado Na onda É pedra, é pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto Pra ilha nem que seja montado Ô mamãe eu quero Sucesso, dinheiro, gatinho Champaim, mamãe tua filha Merece Rapid more money É pedra, é pedra, é pedra É pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto Pra ilha nem que seja montado Na onda É pedra, é pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto Pra ilha nem que seja montado É pedra, é pedra Deus que defama Time, time, muita essa mania Ai, 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 ai É pedra, é pedra, é pedra É pedra de casponça, mamãe eu volto Pra ilha nem que seja montado Na onda Simbora Joga tudo pra frente É corta, fogo ao vivo Vai, vai, vai Sergiane corta fogo Bom dia, povo Estilo próprio Você tem estilo próprio Maravilhosa, canta demais Olha que dá pra dançar e suar aqui, viu, gente O negócio é brinquedo, não Desenvoltura, uma coreografia linda Essa coreografia é só sua, viu Ah, dá, dá Parabéns Quem quiser levar você pra show, Sergiane? É só você entrar lá no Instagram, né Arroba Serg Corta Fogo E o telefone 859 88259741 Você leva Sergiane pra todo o Brasil Brevemente, Tato, vou estar Quero inaugurar Minha música no seu programa Brevemente, vou estar entrando no estúdio Pra gente gravar uma música nova E vem muita novidade aí Estou preparando aí o meu trabalho Graças a Deus Em que é comemorando o Sergiane 25 anos de história Eu devo, graças a Deus E a todas as pessoas maravilhosas Que me rodeiam Que fazem parte Assim como você Muito obrigada Nossa, esses 25 anos São tantas pessoas Que fazem parte Não só da minha vida pessoal Mas do meu trabalho Essa longa trajetória A gente só deve a você Públicos, fãs E a gente não pode nem citar nome Senão a gente vai pecar aqui Aos empresários Que levam Sergiane pro Brasil inteiro E fora do Brasil Que eu tenho muitos fãs E levam a música do nosso Ceará Pro Brasil inteiro Então isso é muito importante Pra nossa cultura do Ceará Agora, recentemente Eu fui indicada Uma das artistas Quero agradecer A Secretaria Municipal do Ceará E uma das artistas A ter o destaque Do nosso Ceará E receber uma homenagem Linda, solenidade Do nosso Aqui do Ceará Pois não E também Agradecer a todos os sais Em que eu tive recentemente São Paulo Tranquilo Do meu amigo Erivan Fecha Popular Levando a nossa música Você está de parabéns A sua carreira Deu uma Só tenho a agradecer Deu uma levantada De uma forma De muito sucesso De um tempo desse pra cá Você está realmente De parabéns E eu acho assim Que o trabalho Sempre eu digo O trabalho gera sucesso Não é à toa Que as pessoas Que ficam ao seu lado Uma pessoa como você Tato Que é muito importante Pra nós Esse espaço Que dá Pra nós artistas Isso é tudo É o que faz a gente acontecer Deixa eu mandar um abraço Pra duas pessoas Pra sua mamãe Mamãe Marleide E para o Chico Chico do Caranguejo Um beijo Mamãe Marleide Manda um beijo Para o Chico do Caranguejo Beijo, seu Chico Para os seus filhinhos Lindos Sarinha e Serginho Um beijo pra eles Agora nós vamos Dar um mimo Aqui o Queiroz Parente Eu trouxe O Jejuba de Morango É Beleza, beleza, beleza Já que são 25 anos Já vamos ganhando O primeiro presente Olha só Que honra, gente Sergiane É a sua cara, viu Deus te abençoe E que venha mais 25 anos pela frente Amém Deus te abençoe Tudo de bom Obrigada, gente Lindo, né Manda a Jujuba Segurar pra você, viu A Jujuba de Morango Obrigada, beijo Beleza, vamos cantar mais Pra família Vamos lá Um beijo a todas As famílias cearenses Show do Tato Júnior É show, minha gente Linda, vai Sergiane Tua, 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 ruara Tua, tua, ruara Corta fogo Tua, tua, ruara Tua, tua, ruara Tua, tua, ruara O fogo do sucesso Vejo em você Uma estrela Brilhando em meu coração Quando me sonho em magia Me forma de amor e paixão Você é o meu paraíso Fonte de luz e calor Teu ego, meu grito infinito Você é a paz e o amor A água que mata minha sede Minha energia solar Te amo na cama e na rede No céu, na terra e no mar A água que mata minha sede Minha energia solar Te amo na cama e na rede No céu, na terra e no mar Vai! Tua, tua, ruara Tua, tua, ruara Tua, tua, ruara Corta fogo ao vivo Tua, 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 ruara Tua, tua, ruara Tua, tua, ruara A água que mata minha sede Minha energia solar Te amo na cama e na rede No céu, na terra e no mar A água que mata minha sede Minha energia solar Minha energia solar Te amo na cama e na rede No céu, na terra e no mar Tua, tua, ruara Tua, tua, ruara Tua, 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 ruara Tua, tua, ruara Sai, Jane, carta fogo Leva um abraço, querida Maravilha Daqui a pouquinho Tem Beth Nascimento Fazendo um especial No nosso programa Muitas atrações Bacana pra você, família Carlos Kidd Do nosso show Vem pra cá, Carlos Ó, maestro Bem-vindo, querido Obrigado Você é meu céu É minha vida Meu beijo Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto eu estou Lhe esperando Minha alma está queimando Deste fogo Abraçador Às vezes eu recordo Com ciúmes Seu gostinho Seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo De vontade Que abraçar Que abraçar O seu corpinho E matar Minha saudade Falta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Falta de pressa Que o meu coração Está quase parrando Quero lhe dar Quero lhe dar Muitos beijos Abraço Sente seu calor Quero lhe dar Lhe abraçar Lhe conter Vivendo de amor Você é meu céu É minha vida Eu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo Abraçador Às vezes eu recordo Com ciúmes Seu gostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De vontade De abraçar O seu corpinho E matar Minha saudade Falta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Falta de pressa Que o meu coração Está quase parrando Quero lhe dar Muitos beijos Abraço Sentir seu calor Quero lhe ver Lhe abraçar Lhe conter Vivendo de amor Vamos viver de amor O amor constrói A nossa vida E as belezas Da vida Alimenta o nosso Coração Yeah 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 Carlos King Essa pessoal aqui Lindo maravilhoso E também tem uma amiga Que está chegando por aí Viu É mas você vai cantar Mais um sucesso Aí depois a gente chama Sua amiga Ok Solta mais um sucesso Maestro De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem Se você não vem E eu estou a lhe esperar Só tenho você No meu pensamento E a sua ausência É todo o meu tormento Quero que você Me aqueça Nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha Boa vida de playboy Se entro no meu carro E a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Nada interessa Porque da vez existe Quero que você Me aqueça Nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça Nesse inverno E que tudo mais vá pro eterno 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 Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Por que viver assim? Só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro eterno 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 É o amor O eterno Aí que eu gostei de tudo Gostei Eu já falei que gostei de tudo Gostei da calça Das botas Linda Ah, vou mandar um abraço Pro meu grande figurinista Fernando Marques Cordões Quem criou isso pra você? Isso aqui? Essa tiaia? É tiaia isso aqui? Foi presente isso que eu fui ganhando E esse casaco lindo Esse casaco tá muito bonito Esse aqui é o Fernando Marques Que fez pra mim Linda E a calça Quem fez essa calça pra você? Também Fernando Marques Linda essa calça, viu? É Tá muito bem vestido Lindo, lindo Muito bom Você tá com uma convidada Aí chama a sua convidada aqui, por favor Venha, minha querida Glaucia Godin Tudo cá, Glaucia Tudo bem? Tudo bom, Glaucia? Tudo bom, Tati? Parabéns, querida Bem-vinda O que é que você manda? Eu que agradeço Gente, nós estamos aqui divulgando a campanha de novos associados da Sede A Sede é a Associação Cearense de Jornalistas do Interior Com atuação em todo o estado do Ceará, do qual é a sua vice-presidente Mas você é jornalista também? Eu também sou jornalista, sou assistente social, trabalhei no IJF, me aposentei pelo IJF Maravilha Fique à vontade, divulgue aí o que você quiser Então, você que é radialista, você que é jornalista, você que é blogueiro, você que trabalha com mídia, com comunicação, se associa à Sede A Sede, ela está aí para defender os direitos do jornalista Nós temos uma equipe multidisciplinar com assistente social, com psicólogo, com psiquiatra para atender o nosso associado Informa os contatos aí A Sede, ela fica na Dom Manuel 423, próxima a Costa Barros A nossa Sede existe há quase 60 anos E o ano que vem ela vai fazer a festa de 60 anos e vamos arrebentar e vamos divulgar aqui no seu programa Com certeza, você vai participar, o nosso presidente Walter Bardavil Ah, beleza, muito boa demais Muito obrigada Fica à vontade, viu? Vem sempre aqui, querida Olha, vamos chamar mais um convidado, a Lady Banana Vamos convidar Vamos pegar a Lady Banana para cá, a Lady Banana Oi Tudo bom, Lady Banana? Tudo maravilhoso Bem-vinda Bem-vinda, outra linda aqui Vamos cantar? Vamos Vamos cantar Pronto, aí depois a gente conversa um pouquinho, né? Com certeza, obrigado Salta Maestro Lady Banana Alô, Helena Vilar Deixa eu falar Vamos informar logo as suas redes sociais, Lady Banana Pronto Quem quiser falar com você Eu sou ator, eu sou artista plástico Eu sei que você é ator porque não é qualquer pessoa que vai se vestir assim com esse look maravilhoso, né? Obrigado, eu me chamo Silvio Gugel Pois não E as minhas redes sociais é Braceovinho Arroba gmail.com E esse é o seu personagem? Eu sou a Lady Banana Lady Banana Isso faz parte de um personagem Há quantos anos, Lady Banana, você tem esse personagem? Eu tenho... Ah, meu Deus Há muitos anos Eu tenho 24 anos de tiago E faz shows aqui em Fortaleza? Faço shows, sim Onde você se apresenta, assim? Em qualquer canto que quiser, pode me chamar que eu estou cantando E quem quiser contratar você, tem algum número, alguma coisa? 988-54-343 Gostei do seu figurino, muito lindo também Muito obrigado E assim, eu quero só pedir, por favor, falei com a Elina Pedi nada, fica à vontade Hoje à noite Pode divulgar A Mami, Diana Príncipe e suas filhotas Estamos no Teatro Antonieta Noronha Homenageando todos os transformistas do Ceará Vai ser uma festa muito bonita São três noites Começa dia seis E ainda tem mais outros dias Que depois eu posso passar até a Pelena Pela poder... Você poderia ter trazido mais transformistas para cá Para se apresentar também Que eu adoro apresentar os transformistas, viu? Pois vai ser um prazer É só chamar, pedir Pelena Me avisa Vamos cantar agora Vamos mostrar agora Tá no ponto aí, produtor? Coração de lata Tem sangue de prata Borracha São janelas frias Quero te ver um dia Zambando em meu quintal Lalaia 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 Mas se tens um abrigo de estrela extinta A pele retinta de cavão e cal A alegria pura de algum carnaval Quero te ver um dia sambando em meu quintal E a pele retinta de cavão e cal Alegria pura De algum carnaval Obrigado! É isso aí! E foi! Cheiro, muito obrigado Tato Obrigado vocês todos, a plateia E precisando de mim, é só ligar 988-54-343 Muito obrigado pelo carinho Beleza, beleza, beleza Leva um abraço, muito obrigado, gostei viu? Volta sempre aqui, tá bom? Com o maior prazer Show! Beijo meninas! Maravilha! Abraço! Vamos falar de HS Baterias HS Baterias está com a grande novidade pra você Plantão de vendas de segunda a sexta-feira Das 18h até as 22h E aos sábados de meio-dia até as 20h E aos domingos de 8h da manhã até as 14h Acione agora mesmo o plantão da HS Baterias Acione agora mesmo o plantão da HS Baterias Ligando para 34670129 e peça sua nova bateria Moura na HS Baterias Tamara Nunes Isso mesmo! E na HS Baterias você encontra baterias para automóveis nacionais e importados e para caminhões Temos baterias para motos, náuticos e as estacionárias para computadores e placas solares Entregamos em Fortaleias e cidades vizinhas HS Baterias mais força para o seu carro Um show para as tatetes maestros! Apoio Cultural É... Sapane Apoio Cultural H.S. Baterias, Mercadil Monte Frios, Limpa Fácil, Churrascare João Filho, o Rei do Baião, Norte Cromo, J.C.V.C. Calvanoplastia, tudo em calvanização e cromagem decorativa, Agnaldo Automóveis, Diebe Noivas, Óticas Porês, especialista em óculos de grau, Mabimetais, VB Caminhões e Transporte e Parlumi Alumínio.